Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino e do reto. E neste vídeo eu quero responder uma pergunta que muitos têm me feito. Frutas engordam? Antes de começar esse interessante vídeo, eu quero convidar você para fazer parte do nosso grupo do Telegram. É gratuito e embaixo da descrição do vídeo, onde tem a descrição, se você clicar ali, tem um link para você entrar para esse nosso canal do Telegram que eu trago informações durante semanas sobre meu consultório, sobre pacientes, casos clínicos, casos cirúrgicos, orientações às vezes sobre medicamentos, curiosidades que fazem toda a diferença, coisas que eu não trago aqui no YouTube. No Instagram, quem não faz parte ainda, quem não nos segue lá, é dr.fernandolemos. Dr. Fernando Lemos. E obviamente, quem não faz parte ainda da nossa família Planeta Intestino, inscreva-se no canal. Clica em inscrever-se. Você é muito bem-vindo. E se você gostar do vídeo, ou se já quiser fazer agora, curta, dê um like. Para você não custa nada, mas para o nosso canal é muito importante. Então, para não esquecer, dê um like agora e vamos diretamente, sem rodeio, para o vídeo. Por que começou essa grande dúvida em redes sociais sobre se fruta engorda, fruta emagrece, comer que tipo de fruta, qual a quantidade de fruta? Porque até então, sempre o que nós falávamos, ensinávamos e ouvíamos, isso eu estou dizendo nas graduações de medicina, é que fruta só faz bem à saúde, fruta pode comer à vontade, você já deve ter ouvido falar isso aí. Inicialmente, eu quero dizer uma frase que eu quero que você marque. E qualquer dúvida que você tiver ao longo do vídeo, retorne para essa fase inicial, para você não fazer comentários diferentes ou contrários do que eu vou dizer aqui. Frutas têm fibras, vitaminas e sais minerais que muitos outros alimentos não têm e não são encontrados na natureza? A resposta é sim. Faz bem comer fruta? Sim. Doutor Fernando Lemos, come frutas? Sim. Diariamente. Porém, o que eu quero falar aqui é sobre o consumo excessivo de frutas. Que atualmente já tem muitos estudos com comprovação científica, tanto na parte da endocrinologia, como na parte da nutrição, na parte da nutrologia e várias outras especialidades que estão estudando em relação a esse assunto. Primeiro conceito para você pensar. As frutas no passado, elas eram sazonais, né? Ou seja, as frutas da estação. Lembra que você dizia, ó, tal fruta dá em tal estação. Outra fruta dá em tal estação. Essa fruta é do frio. Essa fruta é do calor. Isso aí sempre foi isso em todas as partes do mundo. Correto? Hoje em dia mudou. O modo de cultivo, o modo de irrigação, o modo que se aduba, as variantes de sementes. Hoje em dia você tem banana e laranja, apenas dois exemplos, todo ano, de janeiro a janeiro. Nunca os nossos antepassados imaginariam que teriam banana, melão, laranja, mamão, manga, uva o ano inteiro. Hoje em dia, você sabe que você consegue encontrar em uma fruteira, em um supermercado, a maioria das frutas, não vou dizer todas, mas a maioria das frutas o ano todo. Entendeu? E na verdade, o que eu vou dizer agora é algo muito interessante. Nós não estamos geneticamente preparados para consumir um excesso de frutas diariamente. Porque a natureza é muito sábia. Ela tinha as épocas específicas para fazer as suas frutas. Independente se você é religioso ou não, a natureza é extremamente sábia. E na verdade, eu posso citar, por exemplo, algo interessante para você. As frutas têm açúcar? Tem. E logo nós iremos falar sobre esse assunto, que é um assunto que você tem que entender. Talvez o assunto mais importante do vídeo é o que eu vou falar em relação ao tipo de açúcar da fruta. Mas sempre que tem açúcar, açúcar mexe com a glicemia, com a glicose, certo? Faz aumentar a glicose e açúcar. O açúcar vai agir no pâncreas. O pâncreas tem que produzir o que? Um hormônio chamado insulina. Quanto mais você produz insulina, quanto mais açúcar, por exemplo, quanto mais doce, chocolates, carboidratos faz, a insulina muito aumentada pode levar a um diabetes tipo 2. Que é o diabetes que você adquire com o passar dos anos, não é de nascença. Ok? Quanto mais insulina alta, mais dificuldade para emagrecer. Quanto mais insulina alta, maior a cascata inflamatória. E você pode acabar adquirindo alguns tipos de doenças por causa da insulina elevada. Isso é mais do que estudado. Então, exemplos bem práticos. Que os nossos vídeos aqui gostam que sejam bem práticos. Exemplo, você me dizer, eu como duas bananas todos os dias. É saudável? Eu dizia não. Está em excesso. O segredo é você intercalar o consumo das frutas. Por exemplo, se você come uma banana de manhã, de tarde coma uma mão, um melão ou uma pera. Intercale. Não faço uma rotina diária. Aí eu como dois ou três cachos de uva todos os dias. Eu como, por exemplo, dois caqui ou caqui, como você queira chamar, todos os dias. É demais. Você tem que intercalar as frutas. Esse é um grande segredo. Por exemplo, se você pegar as frutas vermelhas, tipo morango, amora, framboesa, mirtilo. Eles são uma das frutas silvestres que menos tem açúcar. Não altera a curva glicêmica quase em nada. Não faz subir insulina. Então são frutas interessantes para o consumo. E olha só, se você manter essas frutas vermelhas congeladas, elas têm maior valor nutritivo do que a fruta fresca. Isso é muito raro, porque a maioria das frutas é muito melhor fresca do que congelada. Com exceção das frutas vermelhas, que é uma curiosidade que você aprendeu agora. Mas vamos falar um pouco sobre o açúcar das frutas. O que sempre se ensinou nas faculdades de medicina? Ou nas faculdades de nutrição? Ou nas residências de endocrinologia? Nas residências, nas especializações na nutrologia? Vamos lá. Quem dizia assim? A sacarose é o açúcar da cana de açúcar. Que é extraído da cana. A lactose é o açúcar que tem no leite. E a frutose é o açúcar que tem nas frutas e no mel. É verdade isso. Para lógica é bem bonitinho, né? Mas na verdade não é totalmente verdadeiro, não. Eu sei que muitas pessoas, até mesmo muitos colegas médicos que nos acompanham aqui, que é um prazer tê-los também conosco indo para o intestino, vão se surpreender. Os estudos mostraram que as frutas têm sim frutose, é o açúcar predominante sim, mas também tem outros tipos de açúcar. Tem a glicose comum, que é a dextrose, e tem também sacarose. Ou seja, não é só a frutose. A frutose nós sabemos que ela é 33 vezes, ou melhor, perdão, 33% mais doce do que a sacarose, por exemplo, que é o açúcar da cana. Então se a pessoa vai usar um açúcar à base de frutose, você acaba usando menos, porque o gosto doce você consegue ampliar mais do que você usar uma sacarose, que tem que usar mais quantidade. Mas não se iluda com uma coisa. A quantidade de caloria que tem da frutose e da sacarose é igual. Um grama de frutose tem 4 quilocalorias. Um grama da sacarose tem 4 quilocalorias. Então muito cuidado com o consumo excessivo. São açúcares, além da frutose tem sacarose e glicose nas frutas. Se você consumir demais excessivamente, vai levantar a tua glicose, vai fazer a insulina subir. E tem um detalhe, a frutose é rapidamente metabolizada pelo fígado. O que isso aqui quer dizer? Uma hora depois que você comeu frutas, a maioria das pessoas já estão com fome novamente, porque foi metabolizada rapidamente. E muitas vezes acabam depois comendo outras coisas, mas já ingeriram açúcar das frutas e vão ingerir mais carboidrato depois. Então muito cuidado com isso, por causa dessa metabolização rápida. Muitas pessoas já me dizem, doutor eu só como frutas e eu estou engordando. E eu pergunto, mas depois tu come alguma coisinha a mais? Ah, depois de uma hora, uma hora e meia eu tenho fome, eu como mais alguma coisinha. Mas é pequena a quantidade. Mas vai ser somar com os açúcares que você já consumiu. E cuidado, olha só. Açúcar elevado, insulina aumenta, pode aumentar triglicerídeos e pode causar esteatose hepática, gordura no fígado por causa do excesso do consumo de frutas. Viu que interessante? Outra pergunta que fazem muito, qual o melhor horário de consumir as frutas? Na verdade não existe resposta. Você vai ver, por exemplo, dizendo, ah, é de manhã. Ou é no meio da tarde que o metabolismo é mais lento. Não, na verdade isso aí são tudo opiniões pessoais. Existe um horário perfeito para consumir fruta, que é mais ou menos 10 a 20 minutos após uma atividade física. Esse é o perfeito, porque o corpo está preparado para fazer o metabolismo da frutose, que é o principal, mas não o único, açúcar que tem nas frutas. Perfeito. Mas se você não faz atividade física, se você é sedentário, e infelizmente por isso, porque eu sugiro todo mundo fazer atividade física, o ideal é nos intervalos das refeições. No meio da manhã, em vez de você comer uma bala, um pão, um biscoito, come uma fruta. No meio da tarde é a mesma coisa. Consuma uma fruta. Sempre intercale as frutas. Ok? Outra coisa. Existem algumas frutas melhores para quem está fazendo dieta? Existem. As frutas vermelhas, que eu citei, morango, amora, framboesa, mirtilo, além de ter a quantidade de açúcar mínimo, são poderosos antioxidantes. O abacate e o avocado. O avocado é uma variante do abacate. Também é interessante para quem está fazendo dieta, não em grande quantidade, mas a quantidade de açúcar dele é muito baixa. Outras frutas que têm baixas calorias, maçã, mamão, melão, pera e kiwi, também são frutas com baixa caloria. Diferente de uva, que tem muitos benefícios, mas não esqueça que a uva e o kaki, eles têm grande quantidade de açúcar e gorduras. Então, pessoa que está fazendo dieta, se você consumir muita uva e muito kaki, vai acabar prejudicando a sua dieta. Então, as dicas assim, por exemplo, qual a quantidade que eu posso comer de frutas? O ideal, a minha sugestão, é no máximo duas a três frutas por dia. Ou outros estudos falam uma xícara grande com frutas. Sempre dê preferência com uma fruta. Evite o suco. Se você me disser, é melhor suco ou fruto? Sempre a fruta. Porque a fruta, você consome mais fibra na fruta, você não retira muitas coisas que têm a própria vitamina da fruta. E se você puder, consumir fruta orgânica. Não essas frutas que são vendidas na maior parte das redes de supermercado, porque senão você vai ter que acabar tirando a casca e a semente. Porque tanto na casca e na semente, é onde tem a maior quantidade de pesticidas. Ok? Então, resumindo a obra. Frutas fazem bem para a saúde? Sim. Mas cuidado com o excesso. Intercale as frutas. Se comer uma de manhã, como outra de tarde. Nunca passe mais do que três frutas por dia e frutas diferentes. Ok? Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Compartilha com amigos, com familiares. Clique em compartilhar. Compartilha em grupo de WhatsApp. É muito importante para você ajudar a outras pessoas a tirar essas dúvidas. Quem não faz parte do nosso canal Planeta do Intestino, se inscreva. E não esqueça que aqui embaixo está o nosso canal do Telegram. Telegram. Te espero lá. E até um próximo vídeo.